Apenas vim aqui responder uma tag, fui tagueada pela Evelyn Lobo, a tag é MakeTotal. Vou deixar aqui no bloco de informação o blog da Evelyn e o canal da Evelyn pra vocês conhecerem. Vamos lá? Primeira pergunta, você se sente mais poderosa com maquiagem nude ou vibrante? Qualquer um dos dois eu me sinto poderosa, eu já sou poderosa. Porém, observo que as mulheres se sentem mais poderosas quando tem uma maquiagem que chama mais atenção. Então, gosto tanto da nude quanto da vibrante, mas a vibrante é sempre mais tchan. Você é viciada em maquiagem? Não. Vocês então nesse momento devem estar assim, como não? Não gente, eu prefiro cuidar da sua pele. Não adianta nada eu fazer maquiagem e não ter o cuidado. Com que frequência você se maquia? Maquia, né? Eu me maquio pra fazer os vídeos, pra atender cliente. Ou quando eu tô querendo algo diferente, me mudar. Você acha que determinadas maquiagens são restritas dependendo da idade? Sim. Eu acredito que criança não deve usar maquiagem de adulto, que não deve usar cores de adulto, que criança tem que ser criança. E cada idade tem algo que combina mais. Cinco. Recomendo duas marcas, uma baratinha e uma marca cara, mas que vale a pena cada centavo. Eu tô conhecendo agora a marca Vult, tô gostando bastante. E eu amo Mary Kay. Gente, invista na Mary Kay, que vale a pena. E não é uma marca cara, é uma marca barata. Seis. Qual o seu batom queridinho do momento? Não tem um específico. Depende muito do meu astral. Hoje mesmo eu tô usando o vermelho, né? Aliás, eu tô aproveitando a make que eu fiz pro grupo do babado. Vou deixar também aqui o link da maquiagem pra vocês aprenderem, tá? Sete. Tem um item de maquiagem que você não economiza na hora de comprar? Não. Não tem um item específico. Se eu gosto, eu compro. Cite um item de maquiagem que você não gosta em você, mas acho linda nos outros. Eu não gosto de blush em mim, mas acho lindo nos outros. É incrível. Blush nos outros dá aquele ar todo lindo. Em mim, eu não gosto. Nove. Qual a marca de maquiagem que você mais tem na sua penteadeira? Mary Kay. Só tenho Mary Kay praticamente. Dez. Qual a técnica de preparação de pele que você mais gosta e recomende e por quê? Técnica de preparação de pele. Gente, eu entendo que preparar a pele é tudo antes da maquiagem. Então, pra mim, é o cuidado que você tem, a sua higienização diária. Que é limpar, esfoliar, tonificar. Isso, pra mim, é a técnica de preparar a pele. Essa é o que eu recomendo. E é essa que dá um efeito totalmente diferente depois que sua maquiagem tá feita. Porque uma pele bem cuidada é uma pele que vai te dar uma maquiagem deslumbrante. Taguei quatro pessoas para responder essa tag. Bem, quatro pessoas. Eu vou taguear a Anne, do Anne Lissis. Vou taguear também a Tatiel do Validosas Borboletas. Quero taguear a... Ai, gente, de nome assim é complicado. Perdão. Vou taguear também a... A Frances. A Frances... Também vou deixar aqui no box de informação o blog dela. E vou taguear... São quatro, né? Vou taguear também. Não dá pra taguear a Evelyn, que ela já... Que ela que me tagueou, né? Ô, tristeza. Vou taguear a Olivia Demian. Essas são as minhas indicações. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um curtir, compartilhe. E até o próximo. Tchau!